Sintam-se cumprimentados a todos e com grande alegria que vos anuncio uma boa nova. Esta boa nova é sobre a entrada em funcionamento de um canal no YouTube. Neste canal vamos dedicar à reflexão das leituras dominicas, o que nos levou a pensarmos em abrirmos um canal, é o seguinte, quando chega o domingo notamos que muitos irmãos não têm acesso à informação sobre as leituras do domingo e só tomamos esta iniciativa para ajudarmos a vós, aos nossos irmãos em Cristo, a fim de que quando chega o domingo possam ir na igreja tendo em mente o mínimo o que vai acontecer. Não estou aqui ou não estamos aqui para substituir a humilha dos vossos sacerdotes, a humilha dos vossos párrocos, mas simplesmente queremos vos dar um pequeno instrumento que vai vos ajudar a compreender o que o padre estará a dizer, porque nesta plataforma nós vamos fazer a reflexão da primeira leitura, segunda leitura e do evangelho de uma forma curta e assim chegado o domingo saberás como se enquadrar, como compreender as leituras do dia, nesse sentido aos domingos. Dizer que contamos com a nossa colaboração e asseguramos que é possível conhecermos a palavra de Deus. Nós estamos com as energias para darmos este acesso e pedimos a inspiração do Espírito Santo para que esteja conosco nesse novo processo de aprendizagem. Por isso é só acessar o canal e todos os domingos tereis a possibilidade de receber as notícias informações sobre as leituras.